Você já decidiu o que é um zero quilômetro? Já conversou com a família? É isso que você vai comprar nesse final de semana? Então presta atenção porque eu tô na GPV ABC, eles não vão perder negócio. Se você quer um zero quilômetro, gosta da linha Fiat, é aqui que você vai comprar. Por quê? Conta pra eles, Manuel. Você vai comprar aqui na GPV ABC porque a GPV tem a melhor condição e o melhor preço. A GPV faz 10% de entrada pra 20 de fevereiro de 2003. Sem entrada, primeira prestação pra 90 dias, seu carro na troca, troca com troco. Então quem está procurando um zero quilômetro ou um semi novo, vem aqui na GPV ABC que com certeza sai com um ótimo negócio. Agora olha, o Manuel falou uma coisa muito séria. Tá vendo o estilo? Que lindo. Esse carro tá sendo super paquirado. Voltando ao assunto, o Manuel falou uma coisa super séria. Ele falou que você vai encontrar aqui o melhor preço e a melhor condição. Eu quero que você prove o que você tem de bom, de oferta assim pra arrebentar. Além de toda a linha zero quilômetro, inclusive o estilo novo carro da Fiat que é um show, eu tenho uma Brava HGT. Pra você que tem interesse em uma Brava, é uma Brava HGT completinha, zero quilômetro, com ABS, kit conforto de 34 mil. Vocês estão vendo aí, 34,850 por 32.900 reais. Só esse final de semana. Então tem que correr. Gostou lá, Brava? Vem buscar aqui na GPV ABC. Eles estão te esperando no endereço? É Rua Boa Vista, 1199, São Caetano do Sul. E o telefone do ótimo negócio em zero quilômetro esse final de semana é o 4231-6600. GPV ABC. Quer um zero quilômetro? Aqui tem eles. Estamos te esperando. Corra!